Eu vim tratar com os senhores a respeito do novo CPC e nas questões relacionadas a famílias de sessões e ele tem instrumentos eficazes ou não na tutela daqueles que procuram o judiciário ou mesmo o extrajudicial para solucionar os problemas decorrentes das relações familiares tanto de conjugalidade quanto de parentalidade, mas também nas questões do fenômeno sucessório. Quando a gente pensa nessa situação, eu não sei mexer nisso, eu não sei se estou voltando, Bom, quando eu falo nas considerações iniciais, o novo CPC, ele trouxe um capítulo dobro para as ações de eventos e nesse capítulo ele, basicamente, ele cria uma audiência preliminar de mediação e estabeleceu lá, e todos elogiaram nessa iniciativa, de que a parte não receberia contra-fé quando citado, para evitar o litígio. Nessas questões, o Código tentou também inovar, reforçando a ideia da mediação e tentando acabar com o conflito, dizendo que não só naquela audiência de mediação, em 1.1.4, mas aquilo poderia se prolongar quantas vezes necessário para que as partes objetivamente se compusessem e diminuir a litigiosidade. Em termos gerais, essa foi, talvez, a grande novidade do capítulo específico das ações de alimentos que disseram de rio especial e que, confesso a vocês, eu não vejo isso com tão bons olhos porque me parece que, efetivamente, na tutela daqueles que procuram judiciário, o Código foi extremamente tímido no capítulo. Nós sabemos que, na prática, não que a iniciativa não tenha sido louvável e que a preocupação com a conciliação efetivamente tenha que existir, mas nós temos também consciência de que inúmeros litígios de família, que é aquele momento mais difícil, eu costumo dizer que o litígio de família é aquele que mais dói, infelizmente, as pessoas, às vezes, não têm nem a maturidade, nem a razoabilidade para compor tanto o interesse das próprias partes, notadamente o interesse dos filhos, preservando todos aquele desgaste que, às vezes, infelizmente, ainda é muito necessário porque eles não conseguem chegar a um diálogo comum. Então, esses dois pontos, num capítulo que se dedica para a ação de alimentos, me parece muito pouco e, confesso, eu não vejo razão alguma para se criar um procedimento especial neste capítulo, em que essas duas considerações são, basicamente, elas se encaixam nas disposições gerais do CPC. A audiência de mediação, ela pode, sim, estar na parte geral e poderia ter criado um parágrafo único para dizer que, nas questões de família, aquela audiência de mediação era obrigatória e ela poderia se realizar tantas vezes necessária. Em relação ao mandato, se está sendo confesso, eu não conheço como advogado, eu vivo da advocacia, ao contrário dos doutrinadores que estiveram com os senhores aqui, eu não conheço nenhuma parte que vai para a audiência sem que sente antes de dizer o seguinte, eu quero ver o que foi dito a mim respeito. Aí entra um papel do advogado para contemporizar, é verdade. Nós temos que saber fazer a leitura e retransmitir aos nossos clientes uma visão mais amena daquilo que muitas vezes está escrito, mas é inegável, é um direito da parte, até porque isso também o sufoca e isso a angustia, que ele tem a ciência daquilo que está escrito. É um direito dele, inclusive, para que ele exerça a sua defesa e faça um acordo com ele. Além dessas duas situações, nós temos lá regras específicas da modificação do regime de bens, em que o Código de Processo Civil retrocedeu aquilo que o STJ já havia dito, porque no primeiro recurso especial, que os coisos estão acompanhando, que é o 776-445, foi decidido que eu não precisava publicar edital. E no segundo, que aí está, foi decidido que, na verdade, eu não tinha que ter uma justificativa tão grande assim para a modificação do regime de bens. Aliás, o Código perdeu uma excelente oportunidade de tirar a modificação do regime de bens como uma ação judicial do que eu falo, judiciário. E digo isso por quê? Porque quando a gente trabalha a princípio da autonomia privada, nós estamos tratando de questões patrimoniais entre pessoas maiores e capazes, em que eles podem transigir, eles podem decidir a respeito da mudança conforme eles aprovam. Eu insisto nisso, porque nós temos um procedimento que, pelo CPC, foi burocratizado, e me parece que não encontra essa justificativa. A questão da fraude, a modificação do regime de bens está na própria lei, não viola o interesse de terceiro, porque contra os terceiros não é eficaz. E em uma das suas próprias partes, como foi dito aqui anteriormente, se eu não me engano pela doutora Líbera, ela disse o seguinte, a boa fé se presume é uma fé que tem de ser provada. Então, se fraude houve, me parece que cabe aquelas partes maiores capazes comprovarem que existiu uma fraude na modificação do regime de bens, que entre elas, em tese, em princípio, é eficaz. Então, eu também não vi com grandes olhos a modificação do regime de bens dentro do CPC. A desconsideração da personalidade jurídica para o direito de família exigindo uma ação própria me preocupa também. O professor Rousso Madaleno tem uma obra excelente, em que ele dá várias alternativas para que eu não viole direito de terceiros, mas resolva nos próprios autos o problema da fraude. Muitas vezes, fazendo compensações financeiras, em que eu não preciso invadir a esfera do patrimônio de uma empresa, naquela desconsideração inversa, trazendo para os próprios autos a compensação patrimonial naquilo que está dentro do limite do patrimônio do próprio casal, fazendo essas compensações. Parar a ação para discutir desconsideração da personalidade jurídica, e eu não falo isso com muito desrespeito, pelo contrário, com muito desrespeito, no judiciário que nós temos, é caótico. E eu vou fazer uma pergunta aqui, e vou remeter-os para o direito das sucessões que eu não vou enfrentar. Existe algum processo judicial que é mais maltratado que inventável? Alguém aqui conhece sentença de mérito inventável? Então nós temos que começar a olhar para o ex-labor, e aqui é o ambiente, porque nós trazemos soluções, mas nós temos e não podemos ignorar que o modelo ideal seria a composição, mas que muitas vezes composição não há, mediação não chega a um consenso. E nós temos que ter medidas efetivas no judiciário, que é o que desava no judiciário, para defender o interesse das partes. A desconsideração da pessoa jurídica, no meu modo de ver, retarda extremamente o processo da maneira que ela foi colocada no código. A preocupação é como contraditório eu reconheço, mas quando não viola interesses de terceiros, em que eu não tenho que invadir a esfera da empresa, para buscar patrimônio lá dentro, eu posso fazer compensações, e não sou eu que digo, quem diz é o professor Rolfo Madalena sugerindo isso, eu faço a compensação naquilo que remanesce no patrimônio do casal. E aí eu mandei umas velharias, como diz a professora Maria Berenice Dias, e eu estou com ela, de apresentação de testamento, procedimento específico de apresentação de testamento, para dar cúmplice, quando na verdade aquilo me parece, poderia ser feito no próprio inventário. Pronto. Além do que, não previu aquilo que o STJ acaba de decidir, nesse exemplo especial, a possibilidade de um inventário, mesmo com o testamento. Aqui são considerações que evidentemente são críticas, mas eu não vim aqui só para criticar o código, eu tenho que encontrar soluções dentro do código, e dentro de um sistema nós temos as soluções, se não são as ideais, mas nós temos sim algumas saídas. A primeira delas, e aí merece um destaque, é aquela questão relacionada à sentença parcial de mérito. A sentença parcial de mérito, que no estado de São Paulo, é terrível para se obter. Há um preconceito contra a sentença parcial de mérito. E o caso mais comum, eu vou do segundo para o primeiro, é a questão daqueles que estão em processo de divórcio, onde estão discutindo em pedidos cumulados, uma série de questões, e a pessoa fica o argão do divórcio um tempão, porque não se decidiu a questão da convivência dos filhos, e muitas vezes não se discutiu a partilha, que pode ser feito em execução de sentença, em processo de mérito próprio. O Tribunal de Justiça de São Paulo, eu vou fazer um parênteses aqui, guarda em investigação de paternidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em mais de uma oportunidade, mas que não é a regra, tem decidido que é um direito da parte, como direito protestativo, obter o divórcio. É o direito de não permanecer casado. E se ele quiser obter um novo matrimônio, ele está liberado para o matrimônio, porque naquilo que o Cândido Dinamarca dizia, nos capítulos da sentença, ele pode desfechar o processo decidindo só o divórcio. E decidindo o divórcio, ele pode produzir provas só para a questão da convivência dos filhos. E depois sim ele vai analisar a partilha, que dentro dessas questões patrimoniais e existenciais, evidentemente que eu tenho que ter um olhar cuidadoso com as questões existenciais. Decide-se, então, rapidamente o divórcio, decide-se no momento posterior, em capítulo de sentença, a questão da convivência, se não for possível no primeiro momento, e depois vai ser decidido a questão da partilha, em sede própria. Eu posso, inclusive, no divórcio, antecipar e fica aqui uma sugestão, que eu não discutirei com a artilha, organizá-los, que eu vou propor uma ação própria, específica pelo rito, que é o rito do encantário, para definir a questão da partilha. Quando eu trabalho nisso, então eu tenho a sentença parcial de NEC como algo positivo, mas que eu posso aplicar na ação de investigação de paternidade, porque aqui nós falamos, eu falo, mas tá com o tempo que tá acabando, eu vou atropelar, tenho que entender um gesto. É o seguinte, o gesto tem toda a linguagem do gesto do álcool. Então é o seguinte, quando eu tenho uma investigação de paternidade, me perdoem, a gente fala interesse do menor, cuidado, abandono afetivo. E no judiciário, nós temos as ações de investigação de paternidade que acabam com sentença. Sentença do quê? O homologatório do laudo, daquele que não tem nenhum vínculo sócio-afetivo, não tem vínculo jurídico, mas tem um vínculo só biológico. Que aquele rapaz resultado, aquela criança resultado, de uma noite em BH depois do Congresso Nacional. E aí, dentro desse espírito, dentro desse espírito, como é que se julga? Sabe o exame de DNA e o juiz julga o processo, dando a investigação de paternidade, condenando ela a pagar alimentos. Só que ninguém pensa em aproximar essas pessoas. Nós que falamos tanto em mediação, o juiz pode agir de ofício. Ele dá uma sentença parcial de mérito, tem o DNA, reconhece a paternidade, condena ela a pagar alimentos. Mas para ali, porque ele vai criar um procedimento de mediação, onde ele vai conscientizar aquele genitor que ele tem que cuidar. porque senão nós vamos entrar em uma ciranda em que todo o resultado é paga a pensão, aí está afastado, e depois nós discutimos abandono afetivo. Gente, a gente discute abandono afetivo porque é um problema do sistema. Se nós tivermos isso dentro de uma visão sistemática, em que o juiz de ofício, e ele tem medidas para isso, por exemplo, nas telas de urgência, nas telas de evidência, ele pode sim determinar que aquelas partes se submetam à mediação em 20 sessões pelo setor próprio de ofício. Porque ele vai além para que aquela criança tenha o direito de ter os cuidados com o pai. O pai não precisa amar, mas ele tem que cuidar. Muito bem. Dentro da tutela de urgência, nós temos artigo 3 anos. No código anterior, nós tínhamos as medidas profissionais do artigo 888 do CTC e foram todas suprimidas. Eu tenho que ter uma alternativa para aquilo que eu encontro aqui. Então, por exemplo, a separação de cortes do casal, eu posso ter como uma tutela de urgência a retirada de objetos pessoais, de uso pessoal da pessoa que ficou no lar e eu não sei porquê, o cônjuge insiste em não entregar. Aliás, todo cônjuge acha que o outro é só se deveria. Porque quando vem embora, ele corta uma perna na calça, sabe? Então é retirada dos objetos de uso pessoal. Aqui questões mais graves, como suspensão, fixação de regime de convivência. E aí temos umas questões novas, como a responsabilidade do pagamento de despesas do cumprimento de regime de convivência. Imagina aquela guardiã que ainda no modelo antigo exerce a guarda unilateral de seu filho e diz que tem que mudar de cidade porque esse é uma proposta irrecusável de trabalho. E realmente é irrecusável. E aí a criança vai embora por ela. Nada mais razoável que ela pague para que a criança venha se avistar com o pai. Ela não está mudando? Ela não está tendo uma melhora na sua condição pessoal? Por que ela não pode ajudar a pagar as despesas para que o pai continue a conviver? É uma nova mudança na mentalidade daquele que vai conviver e sempre está custeando a convivência. Tutelas de urgência em direito de família para que participe de tratamento terapêutico. A criança é submetida a um tratamento, mas o juiz determina que os pais também façam o tratamento e que acompanhem esse tratamento terapêutico. Isso pode ser feito em tutela de urgência. proibição de crianças e a questão aqui tem até a questão de sequestro internacional. Nós temos uma grande colega que é a doutora Silvia que conhece muito dessa questão dos sequestros internacionais. A proibição da criança deixar o país. E a preensão muitas vezes de livros no caso de fraude contábil da empresa para antecipar uma perícia. Na verdade o artigo 300 nesse poder cautelar do magistrado confere a ele não em medidas que deveriam ser efetivas mas em medidas que são pelo menos consistentes a possibilidade de eu resolver problemas pontuais e no direito de família tudo é urgente. Quando a gente pensa numa criança é urgente. Quando a gente pensa numa banca que recebe que pensa é urgente. Quando a gente pensa numa criança que também tem o afeto com o pai tudo é urgente. Então nós temos as tutelas de urgência. Como tutela de evidência pessoal, existe um caso de uma moça que durante o curso do processo impedir o pai sistematicamente de se avistar com a filha é criado a todos os artifícios todos possíveis imagináveis. O juiz advertiu uma vez advertiu a segunda vez fez perícia em três ocasiões ela não levou a criança e na última perícia foi demonstrado que a criança tinha um relacionamento com o pai em tutela de evidência reconhecendo o abuso do direito nos próprios autos ele antecipou em tutela de evidência o regime de convivência e ele disse estou antecipando aquilo que eu entendo que vai ser o final porque está provada a convivência e eu não posso mais só que adianta eu ter a tutela de urgência tutela de evidência e parar pra ele não, eu tenho as medidas intuitivas e coercitivas como aquelas do artigo 139 do CPC CISO 4 que permite o juiz quase mas não tudo como por exemplo eu posso suspender a CNH e passar passaporte gente eu vou ser honesto e não me perdoem garantias individuais não retrocedem não parece razoável que porque não se paga pensão ele não dirige o carro ou então porque não se paga pensão vou passar o passaporte mas é razoável como medida indutiva naquela antecipação de tutela o magistrado dizendo o seguinte a criança não deixa o país e eu estou mandando reter o passaporte dele porque aqui é razoável e proporcional a medida e o dano que se pretende evitar então eu posso retirar o passaporte de alguém? posso se naquela circunstância específica a criança está nisso então isso pode ser uma medida indutiva do 139.4? sim essa é uma medida que pode ser do 139.4? como pode ser do 139.4? junto com um outro dispositivo que é a questão por exemplo de bloqueio de patrimônio em caso do CPSC Internacional ele está tentando pegar a criança de volta e ele bloqueia o patrimônio para não permitir que aquela pessoa tenha recursos para que ele possa continuar fugindo com a criança essas são situações que eu reconheço que dentro do sistema o CPC resolve imposição de multa para os pais que não participam do tratamento terapêutico a tutela de urgência é para participar do tratamento mas eu vou fixar multa se você não comparecer então quando a gente pensa nessas ideias eu tenho as obrigações de fazer e gente convivência não é só entregar a criança não dá é colocar a criança em termos da convivência e para isso eu posso diz o 497 na ação que tem por objeto a prestação de fazer ou não fazer o juiz se procedente pedindo considerar a tutela específica e aí eu junto do 497 com 139,4 eu posso ter uma série de sanções pecuniárias por exemplo que fortaleçam a ideia de que tem que cumprir o regime de convivência antes mesmo de nós falarmos de uma inversão da guarda porque essa situação na minha opinião ela é extremamente trágica não para a mãe não para o pai mas para a criança se ela puder ser evitada melhor nas excepções de alimentos nós temos várias novidades bacanas como o protesto do título como por exemplo o desconto em folha de pagamento além dos 30% se houver possibilidade de não reduzir o devedor a ruína evidentemente porque tem que ser do modo menos gravoso para o devedor falta um minuto para ele vamos falar mais rápido quando a gente pensa nessa ideia o juiz manda protestar e aqui é uma confusão o juiz não manda protestar ao contrário do requerimento do capo que diz que manda e de mal para pagar o débito e a requerimento do agravante pede para pagar seu pena de prisão se ele não pagar o parágrafo público diz que o juiz deveria mandar protestar ah mas isso é uma iniciativa da parte eu não leio isso do parágrafo primeiro mas podemos pedir que se proteste o título também o 529 que fala desse desconto da pensão é uma novidade interessante também e o 782 que eu gosto mais mas que na prática não acontece o que a gente pede na penhora no ano da execução por penhora o parágrafo terceiro permite que o arrecadimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes e o 854 diz que o juiz arrecadimento da parte sem dar ciência a parte contrária pode bloquear todos os recursos para cumprimento da obrigação isso me parece que dá para todas as situações de fixação da pena de multa como também a questão da penhora no caso de alimentos aqueles alimentos por quantia me permitem essa solução de um juiz bloqueado eu teria outras coisas para falar mas meu tempo foi embora porque o relógio em BH passa mais rápido então eu agradeço a todos e trouxe a vocês algumas formas que nós temos dentro de uma visão sistemática para tornar um pouquinho mais efetivo o nosso CPC nas questões de família dos sessões muito obrigado tchau